Quem estiver vendo esse vídeo, faça isso porque Jesus está vivo. Eu sei que quem ouvir não é meu amigo. Meu amor, eu profa, eu vouedscola! Não sou a gelda, por causa de Deus! Por causa de Deus! Por causa de Deus! Por recognizing! Nós estamos em pé! Por causa de pé,encing o bar mais no céu, Por causa de Deus! E aí E aí E aí E aí para vocês não verem eu eu vou gravar a cravar e depois desligar